Então, continuando aqui o projeto, você vai abrir lá no Rio Engine, o nosso projeto da aula passada de geometrias, para que a gente possa continuar a trabalhar e fazer a blocagem, o protótipo do game. Então, racha um novo box, coloque ele aí, coloque em X200, vai ser a parede, a largura da parede 20. Claro que a largura aí, nesse caso, é Y, por conta do posicionamento, mas pode mudar. Mas você vai fazer alguns ajustes nas visas ortogonais, para deixar a parede alinhada, etc. A gente vai começar a fazer isso já já. E em Z, você vai colocar 300. Está aí a parede. O valor que vai ser exatamente da parede. Então, veja aqui, já temos aí a parede, coloquei para cima. Se você declar AND, ela vai fazer o snap para o chão. Então, arraste até a borda e veja que o Y está fazendo o papel da largura, mas isso pode modificar. Modifique agora o snap to the grid para 1. Veja aí, botei 1. Mas observe que não está totalmente alinhada. Então, a gente vai usar um recurso aqui, que exatamente são as vistas ortográficas. Vá lá em Perspective e escolha agora Top, para você ver de cima, através da vista ortográfica. Lembrando que o Zoom em, Zoom out é com o botão do scroll do mouse. Para frente e para trás, você dá um zoom. Veja que já aparece aí a parede, vista de cima. Tem o chão em azul e a parede aí. Então, no scroll do mouse, você dá um zoom. Então, você consegue arrastar aí com o botão esquerdo do mouse. Eu posso também, lá em cima, ver as 4 vistas ortogonais. Vai você clicar nessas janelinhas aí e você vê que ficam as 4. Mas eu gosto muito desse layout aqui. Você vai aqui em cima nessa setinha, layouts e 2 lado a lado. Então, eu estou vendo a perspectiva e também a vista top ao mesmo tempo. Então, as alterações que eu fizer aqui na vista top vão aparecer na perspectiva. Tecando F, eu dou um foco. Lá na parede. Já mostrei isso aos anteriores. Aqui a mesma coisa. Se está lá selecionado, eu dei um F. Ele vai para dar um foco no objeto selecionado. Ok? Veja que não está alinhado. Lá no canto do chão. Então, a gente pode fazer isso. Veja que eu estou arrastando aqui. E você observa que está acontecendo a mudança lá na perspectiva. Isso é bem interessante. Então, vamos alinhar isso aí. Então, veja que eu estou arrastando e alinhando junto com o chão. Então, você pode dar um zoom através do scroll do mouse para ficar melhor para fazer o alinhamento. Mas basta você alinhar junto com a parte azul do chão e vai estar alinhado. Ok? O botão direito do mouse pressionado, você faz o pan aí. Você vai ficar arrastando nas vistas ortográficas. Ok? Então, agora a gente vai aumentar esta parede. E para isso, a gente vai entrar no modo de Geometry Mode. Vou mostrar como é que faz isso. Então, você vai lá, nessa casinha aí. Geometry Editing, ou Shift 5, que é o atalho. Clicando nela, você vai ser capaz de alterar a geometria. Então, clica nela. E aí você vai, agora, selecionar os vértices que você quer. Então, com o botão esquerdo, você clica. Com o ctrl pressionado, você clica novamente e selecionou exatamente os quatro vértices responsáveis para que você possa arrastar agora para a direita para aumentar essa parede. Então, arraste para a direita e vai aumentando até o final do chão. Pode dar um zoom com o scroll do mouse para frente no mouse wheel. E aí você vai e coloca aí no chão. Então, vamos para o outro lado, que a gente quer que a parede vá para o outro lado também. Scroll do mouse para um zoom. Clica com o botão esquerdo. E clica novamente com o botão esquerdo, com o ctrl pressionado para selecionar os vértices desse outro lado. Agora você arrasta para a esquerda com o botão esquerdo do mouse. Ok? Aí vai alinhar com o chão aí agora. Pronto. Está alinhado. Beleza? Então, você pode ir agora na vista de perspectiva. E você vai ver que a parede já tomou aí todo o chão. E a gente vai começar a construir o nosso cenário. Lembrando que é um protótipo, né? Então, lá em Geometry, você pode ver que você, selecionando, você consegue ver o que você pode fazer com as faces. Aí está exatamente as dimensões exatas de um caractere na Unreal. 60, 60 por 180. X, 60. Y, 60. E Z, 180 de altura. Primeiro que são centímetros, né? Na verdade, a unidade Unreal, o U, tá? Depois eu vou explicar sobre isso. E aí a gente vai colocar aí para a gente ter uma referência em relação ao caractere para fazer as portas. A própria parede, você vê que a parede está adequada ao tamanho. Com Ctrl Shift e clicando no Brush, você seleciona. Ou você pode selecionar aí no Word Outline. Então, Ctrl Shift e clicando, você, com o botão esquerdo, você consegue selecionar. Por quê? Porque às vezes você seleciona e vai aparecer as propriedades do material, tá? Então, agora a gente vai duplicar isso aí. Com Alt pressionado, arraste com o botão esquerdo, pressionado. E você vê que você duplicou a parede. Então, Alt pressionado. E arrasta com o botão esquerdo. Você está duplicando o objeto. Veja que eu estou tentando ajustar aí. Às vezes fica um pouco complicado na vista de perspectiva. E aí, a gente vai lançar a mão das vistas ortográficas. Vai novamente lá na vista top. Veja onde está a parede que você duplicou. Observe que ela não está alinhada. Ok? Você vai clicar agora com o botão direito. Com o botão direito. Para mudar a posição no pivô. Então, veja. Se eu clicar com o botão direito. Num vértice. O pivô vai para aí. Isso é muito útil para você poder arrastar. Sem precisar saber onde está o pivô e etc. Então, ajuste. E a gente vai rotacionar agora. Mas veja que o pivô original está no centro. Então, você vai rotacionar. Ele não vai rotacionar como a gente quer. Então, o que você vai fazer? Você vai novamente lá. Onde você quer rotacionar. E clica com o botão direito do mouse. Em cima do vértice. Clica com o botão esquerdo primeiro para selecionar. Depois, o botão direito do mouse nesse vértice. E agora sim, você pode fazer a rotação em 90 graus. Para que ele possa... Para que a parede fique em 90 graus com a outra. Então, vamos lá. 90 graus. Pronto. Aí está a parede em 90 graus. Está por cima da outra parede. É bom ajustar. Clica novamente com o botão direito. Com o espaço, você vai alternando nas ferramentas. Você estava com a rotação. Teclando espaço. Como já expliquei, você alterna. E arrasta aí na ferramenta de mover. Então, veja que a parede já está em 90 graus. Vai novamente em Geometry Mode. E com Alt mais botão esquerdo, você arrasta e já seleciona os dois vértices. Sem precisar daquele Ctrl. E vamos diminuir essa parede. Arrasta para baixo. Lembrando que você está em modo Geometry Mode. Que é aquela casinha lá perto de Modes. E aí você vai arrastando para baixo. Então, para selecionar de vez esses dois vértices, eu pressionei o quê? Alt mais botão esquerdo. Pressionados. Volta lá na vista respectiva para ver como é que ficou. Veja aí. Veja se eu selecionar. Aparece o que está. Ctrl Shift. E botão esquerdo eu consigo selecionar. Mais uma vez eu posso também selecionar no Word Outline. Então, selecionando, né? Você pode, inclusive, arrastar para o outro lado. Duplicando com Alt. Então, segura Alt. Segura botão esquerdo do mouse e arrasta. Você está duplicando a parede. Veja que não está alinhada. Deixa eu alinhar um pouco mais para cá na vista de perspectiva. Mas a gente pode ver se está totalmente alinhada nas vistas ortogonais. Então, vamos lá. Na vista top. Mais uma vez. Falei para você que ia ser bastante utilizada nessas vistas. E aí você vai verificar aí se está alinhado. Ou seja, você está começando a construir esse que será o protótipo do seu game. Vai dar para jogar, vai dar para fazer um monte de coisa. Mas não dá para ser um game comercial. Ok? Essas ferramentas da Unreal. De blocagem. De geometria. Elas não são otimizadas em relação à memória. Como são as static meshes. As mares estáticas que são feitas em programas gráficos. Como 3D Max. Blender. Maya. Etc. Ok? Mas para você que está iniciando o mundo do games. É fundamental ter essa facilidade de construir um cenário. Sem precisar dominar esse tipo de ferramenta. Mesmo porque você não sabe ainda. Acredito eu. Que carreira você quer seguir na área de games. Ser capaz de fazer um protótipo de um game. Com todos os elementos. Como a gente vai fazer nessa série de tutoriais. Vai ser bem interessante. Sem precisar depender. De um designer fazer o Static Mestre para você. Mas é claro. Se você se apaixonar por essa área de design. É ótima também. Muito boa. Eu vou chegar a fazer um curso depois. Para mexer um pouco. A gente vê a criação de Static Mesh. Mas por enquanto está ótima essa questão aí do protótipo. Então você vê que eu estou ajustando. E alinhando com a parte azul que é o chão. Clicando com o botão direito. O gizmo. Que claro. A vista ortogonal é 2D. Só tem duas orientações. Não é isso? X e Y. Então você está vendo aí uma vista ortogonal. Que só tem 2D. Não tem a parte de Z. Pelo menos na vista top. Quando você for para outras vistas. Você vai ver Z também acontecer. Ok? Então você vai... Arrastar a parede. Duplicando ela lá para o outro lado. Para que ela feche. Vamos ajustar agora. Botão direito no vértice. Para poder ajustar. Vamos lá na vista perspectiva. Para ver como é que ficou. Veja que eu estou indo com o botão esquerdo. Navegando. Subir com o pan. Com os dois ao mesmo tempo. Esquerda e direita. Subindo. Subindo. Botão esquerdo agora. Aí está. A geometria que está simulando a altura e largura do jogador. Para que a gente possa fazer uma porta agora. Veja que é bem tranquilo. Qualquer dúvida por favor. Poste lá no YouTube que eu respondo. Então eu estou colocando agora a posição no jogador. Para que a gente possa fazer uma porta. E ela fique mais realista. Na verdade a gente vai fazer o vão da porta. Depois a gente vai colocar a porta. Abrir. Fazer a programação da abertura da porta. Etc. Então arraste. Um brush. Que a gente vai fazer agora a porta. E agora esse brush. Ele não vai ser aditivo. Ele vai ser um brush subtrativo. Como assim? Então escolha aí subtrativo. Você vai ver na prática o que é que significa isso. Veja que a cor já muda. Quando eu arrasto isso para outro brush. Outra geometria. Ele cria buracos. Ou seja, ele está subtraindo esta área. Dessa primeira área que foi colocada. Então veja. Deixa eu arrastar aqui para você perceber. Saí. Tirou. Coloquei. Opa. Buracos. Então a gente vai conseguir fazer aí. A construção. De geometria. De uma forma bem interessante. Tá? É claro que a gente vai ajustar agora. As dimensões. Para a de uma porta. Para que a gente consiga fazer uma porta de entrada. Do nosso player. Futuro player. Desse jogo. Que você vai construir aqui na Unreal Engine 4. Então coloque aí. 140 em Y. O Z. 230. Veja que eu subi só para você ver. Tecla no End ele vai para o Snap to the Floor. Vá na vista top. Veja que a porta está muito grande. A gente vai ajustar. Então arraste. Com o botão esquerdo. E a gente vai ajustar mais ou menos. Numa largura que ela consiga fazer o buraco da porta. Então deixa eu colocar aqui. Tanto na perspectiva. Como. Eu estou arrastando aí com o botão esquerdo. Para você ver. Tanto lado a lado com a perspectiva. Vou trazer aqui o nosso jogador. Para ficar. Botão esquerdo do mouse. Arrastando ele. Para ficar. Mais interessante. Em frente a porta. Você vê aqui. Está bem. Tranquilo. O tamanho da porta aí. Então. Entra em Geometry Mode. Com Alt mais botão esquerdo. Você arrasta. E já seleciona. Alt. E botão. Esquerdo. Você já seleciona os vestes que você quer. Então arrasta para baixo. Para você diminuir o tamanho. Desse brush subtrativo. Clica com o botão esquerdo. Arrasta para cima. Nessa partezinha. Exatamente. Que é. A parede. Lembrando que você está na vista top. Vendo de cima. Com o tempo. Você vai se acostumando. Então veja como é que ficou. Ok. Então já criamos uma porta. Já começamos a criar. O cenário. Depois a gente vai colocar materiais. Né. Esse jogador também vai ser transformado. Enfim. Você vai aprender várias coisas aqui. Toda essa feira tem novos vídeos. Ou a qualquer momento. Ok. Eu sou o professor Marcos Pacheco. E essa é uma série de vídeos sobre a Unreal Engine 4. Estude. Revise. Coloque suas dúvidas. Forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí